Falei que nem o Malcom Que eu esqueci novamente Não, 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 tá, cara, tá, vocês estão ligados, tá de noite, eu não tô... Ah, mano, vai... Cara, vamo pra lá Eu ainda tenho que fazer o sítio, né, eu tenho que colocar a parte, né, pra pesquisa de fósseis Porque aí vai liberar os outros fósseis, espinossauro, enfim, os outros, tá Lembrando pra você que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez, cara, não sou sempre assim, tá De vez em quando a gente é meio zoado mesmo, porque tá cansado Pá, a gente acaba falando besteira, mas não é assim Pra você que é novo, se inscreve no canal, deixa aquele like nesse vídeo aqui, compartilha com seus amigos E coloca nos comentários o que você tá achando aí e aciona o sininho de notificações, beleza? Segue assim nossa missão aqui, nossa aventura na última ilha do Jurassic World, cara Você tem mais território nesta ilha, mais oportunidades para sucesso e, é claro, para imprevistos Eles não deveriam existir, mas, se desse pra saber deles, não seriam imprevistos Ah, boas palavras Enfim, não entendi porque esse centro tem uma defesa Que bagaça essa Uma ilha muito familiar para o Dr. Malcom Há muito tempo, a natureza já se reintegrou a ela Domar, este lugar, tem de tudo pra ser o maior desafio até então E por falar em Domar, vários espécimes compõem a população local Para ser mais claro, alguns tem dentes bem grandes e afirrados Não se deixa enganar por este lugar Assim como Central Park em Nova York, o que parece ser natureza é uma ilusão elaborada na verdade Nesta ilha, os dinossauros correm livres, mas isso não pode ser verdade, já que eles estão presos, certo? A situação e a existência deles é artificial e real ao mesmo tempo Um pesadelo recorrente Como a curva de dragão Um conjunto de Mandelbrot potencialmente perigoso Fractais, frações, fraturas Todas as palavras da mesma raiz latina rangeri Que significa quebrar Ora, a criação e a destruição acabam sendo a mesma coisa Enfim, estamos numa ilha aberta Pelo que eu entendi Está literalmente aberta Eu não entendi Eu tenho que permanecer com ele aberto ou eu posso criar o que eu quiser nessa ilha? Eu posso mexer, eu posso mudar Porque eu como? Não entendi Eu vi que tem coisa nova aqui Eu não entendi esse daqui Destino migratório para visitas do parque da área segura Segurança Bom, se for livre eu vou poder fazer alguma coisa por fora, certo? Certo Então vamos ver Basicamente eu vou poder fazer alguma coisa por fora Então a gente vai fazer alguma coisa por fora da seguinte maneira Do seguinte modo Estegrossauro Dinossauro Rex Estegrossauro? Caraca tio Tem estegrossauro aqui? Que outro dinossauro tem? Estegrossauro eu nem liberei E você, o que que é? Espinossauro? Oxi Tem um espinossauro aqui? Eita garotão Nossa mano, que brisa Não tinha visto até agora isso cara Tem um espinossauro aqui Oxi Que brisa moleque Mas enfim É Vamos ver o que eu posso fazer Uel, 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 uel Vamos ver Cara, basicamente a gente tem que dar continuidade a isto daqui A gente pode fazer de um Cara, vamos fazer de um modo diferente Já que é uma última ilha, vamos fazer de uma maneira diferente cara Cara, vamos fazer cara Isto daqui o que que é? É a cerca normal né? Beleza, vamos lá Fazer um modo diferente vai Vamos mudar um pouquinho as coisas Que coisa é esta daqui? Essa? Beleza, a gente mantém Ô caraca, tem um mosquito aqui Basicamente a gente vai fazer assim Eu não vou mexer em nada com algumas coisas assim Vou tentar manter na verdade Vamos ver se consigo Não sei se é uma boa ideia o que eu quero fazer, mas a gente tenta Destruído Aqui Pra lá Caminhão não conectado Eu sei garoto ó Deixa aqui Beleza Beleza Vamos colocar alguma outra coisa aqui Espera aí O que que nós temos aqui que eu nem sei Ah tá Vamos colocar outra coisa aqui Outro centro de operações Espera aí Não Operações Centro de pesquisa Fósseis Vamos colocar direitinho aqui Vamos arrumar Beleza Coloquei certo Não, não coloquei Mas a vida é assim A gente coloca do jeito que dá E é nóis Vamos adiantar um pouquinho aqui Beleza Virado pra lá Beleza Não sei se tá bom do jeito que eu coloquei aqui Assim Vamos colocar pra cá Não tá legal não, tá estranho Tá reto, pera aí Cara, eu quero um negócio reto, tio Reto Quero reto Não, não Não tá reto Reto Quero reto Cara Com a dificuldade Botei Vamos fazer um troço reto aqui Fiz curvo esse negócio aqui Fiz curvo também Mas que caraca, tio Mano, dá pra você me livrar dessas árvores aqui, tio Me livra Me livra Não quero isso aqui não Livre-se, livre-se Beleza, garoto Agora dá pra gente fazer um negócio diferente Cara, basicamente eu vou tentar fazer Quem vai ficar preso na verdade Não são os dinossauros São as pessoas Vou deixar todo mundo solto Não quero saber Eu tô com raiva Eu tô Não quero saber Vai ficar todo mundo solto Porque é isso aí Beleza, agora tá reto Agora reto pra lá Não tá reto Não, isso tá reto, cara Dá pra ver de longe que não tá reto isso aqui Não fica reto isso daqui? Eu tentando colocar o negócio reto, beleza Vamos colocar o caminho Cara, vai dar maior trampo isso daqui, mas beleza Beleza Só deixa eu ver uma coisa aqui Que liberou outras partes, né? Liberaram outras áreas Sol de baixa Ceratossauro Cara, eu quero um espinossauro, tio Espinossauro Cara, tem... Eu não entendo esses negócios, mano Tem coisa bloqueada ainda Você consegue entender, cara? Eu não entendo Ceratossauro Espinossauro Ô, molequinho Graças a Deus Espinossauro Isso que o povo gosta Isso que eu quero Ó! É automático aqui, é? Eles vão sozinhos? Maravilhei Maravilhei Tô adorando Fiquei maravilhado isso daqui Mano, beleza O que mais a gente faz? Essas cercas são eletrificadas? Não quero cerca eletrificada, meu queridinho Quero cercas normais São eletrificadas Não, cara Isso Tá, vamos colocar as coisas aqui primeiro Tirar a água É melhor a gente fazer a primeira cerca, né? Cercado Colocar mais pra cá Não, garotão Não, garotão Vixi aí Dinossauro que vem pra cá Eu faço o quê? Que que é feito? Tem que fazer alguma coisa Ou eles fazem alguma coisa? Sem problema Que que é isso? Equipes de adição Consiga para a água Nossa! Nossa! Toca a música até diferente Não, peraí Até a música muda Se tiver essa girosfera aqui Vai ficar melhor Não sei se vai dar certo O que eu quero fazer, tá? A gente vai fazer um teste Estamos fazendo um teste Na verdade, né? Tem que fazer um teste Tem que fazer uma thing E tem que fazer uma coisa Que que é? Comencem Tem que fazer uma coisa Segundar Tem que fazer uma coisa Colocar uma lanchonete Como é que tá os caminhos? Cara, se vocês não acharem interessante o que eu tô fazendo, coloca nos comentários aí, beleza? Mas eu acho, sei lá, cara, eu acho diferente, saca? Ao invés de prender os dinossauros, vamos prender as pessoas. A barreira já tá feita. Vamos tirar esse bicho daqui, porque eu não sei porque ele tá aqui ainda. Cara, vai pro... Não sei, vai pra algum outro lugar. Só zoada pra passar por aqui. Saca que dá? Ou a gente continua pra cá? As áreas são bem difíceis, na verdade, pra passar. Ô, caraca, eu recusei sem querer. Cara, é teste, vamos fazer teste. Espera aí, vamos fazer isso logo, cara. Vamos ver. Passar o caminho primeiro. Ou, basicamente, se der, a gente não precisa nem colocar a barreira, quer ver? Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo, cara. Eu tô criando um negócio novo aqui, ultramente evolucionário. Aí a gente coloca uma base em cada área maior. Uma super base aí, vai. Só que zoada, cara, é que a gente não pode infringir, tipo, impedir que os dinossauros, eles transitem de uma área pra outra, saca? Não sei se vocês estão entendendo. Senão vai ficar muito estranho. Ah, mano, vai tomar banho, vai assim mesmo. Tô querendo que o negócio não... Sabe, não, tipo... Ó, fora da área de construção. Confirmando a entrega do espécimen. Dá pra passar? Ou a gente fecha aqui mesmo? Não sei se... Bom, deixa eu fechar essa parte aqui. Não. Aí. Aqui, ó. Eu creio que tenha fechado, de certa forma. Não sei se vocês estão entendendo. Vai fechar ali. Já fechou, na verdade. Tá. Não sei se o dinossauro consegue entrar por ali. Só que aqui a gente fechou pra eles passarem. A gente tem que deixar essa parte aqui aberta, pra eles transitarem. Eu vou fechar e vou fazer uma outra parte aqui. Eu só vou transitar eles por lá. Beleza. Deixa eu ver uma outra coisa. Pera aí. Cara, daqui a pouco eu pesquiso isso sobre você. Porque tem um aqui já. E eu vi. Deixa eu ver. O que é outra coisa que a gente precisa pôr? Operações. Centro de pesquisa. Tem algum outro estilo? Não, tem esse. Vamos colocar esse. Dá pra pôr assim? Não, não dá. Então vamos pôr assim? Sim, vamos pôr. Não sei como, mas a gente tem que pôr de algum jeito. Tem água ali, né? Cara, vamos arrumar isso daqui. Pera aí que tá zoado. Tá com relevo, cara. Cara, eu não quero relevo. Esse sou eu tentando arrumar a área. Beleza. Deixa eu ver se dá. Deu? Deu. Beleza. Não, garotão. Aqui. Aí. Messa de dinossauro. Cadê? Oxi. De onde você veio? Entendido. Eita, caraca. De onde ele veio? Não dá pra fechar isso daqui? Eu tô achando que eles vão passar do mesmo jeito. Eu não sei se eles não vão também na área restrita, saca? Na área que eles não podem transitar. Eu não sei se eles passam também. Sei lá. Vou fechar aqui também. Não sei se vai precisar, mas vamos fechar também. Não sei se muda alguma coisa. Cadê? Bom, foi... Abatido. Recebida a ordem de retirada de espécie. Beleza. Sem substação. Eu tô ligado, meu queridinho. Calma aí. A parte elétrica, cadê? Aqui. Tem bastante energia, na verdade, né? Vou colocar uma substação grande aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar desse lado mesmo, já que não dá pra pôr muita coisa, né? Vamos pôr aqui, ó. Não, garotão. Só não gostei que pegou um pedaço ali da rua. Beleza. Centro de pesquisa. Vamos ver. O que que liberou de novo pra nós? Nada. Absolutamente nada, meu. Caraca, tio. Construções novas. Pô, mano. Isso daqui é tudo missão. Não tem como girosfera, essas coisas. Isso é tudo missão. Não tem o que fazer. A gente vai ter que ficar fazendo as missões. Bom, continuemos. Não sei se vai mudar alguma coisa. Se os bichos vão tentar fugir por ali. Será que dá pra levar esse cercado longe? Vamos ver. Eu acho que não vai dar, não. Mas tentemos. Vamos ver. Se não der, a gente deleta. Eta ainda. O ruim é que essa parte aqui, ele não vai ter nada, né? Nessa parte. Esse caminho que foi feito aqui, não vai ter nada. Tipo, basicamente nada mesmo. Não sei se é uma boa ideia o que eu tô fazendo, vamos ver. Queria tentar manter os dinossauros soltos. Espera. 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 Deixa eu ver com a cerca agora Alerta de dinossauro onde? Oxe, onde tem dinossauro? Não entendi Perigo para os visitantes Não compreendo Não sei se você compreende, mas eu não compreendo Aqui vamos colocar Está obstruído Não dá para pôr Ah, ele está... porque ele está indo para o outro lado Entendi Ah, não tenho coisa Legal Operações Posto de guarda florestal Aqui dá para colocar Ou não dá para colocar Não, não dá para colocar Não tem espaço Tem que pôr para cá Não, querida Deixa eu tentar fechar um pouco dessa área já Ou se for o caso eu aumento mais Vamos lá Vamos ver Vamos ver Beleza Hora de dormir Nossa, fila de tarefa cheia Só tem tipo dois Tá tudo bem Mano Beleza O helicóptero tá vindo lá de trás Não Esse cara é louco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou louco, cara Alterou? 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 Aí vai ficar essa parte aqui pros dinossauros andarem solto Solto, 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 solto Tudo leve e solto Vou soltar tudo que tem Que a gente tem Vou liberar tudo aqui Se tivesse girosfera então Colocava girosfera pra todo mundo morrer E é nóis Fazia tudo Aí pronto Ameaça de dinossauro? É, também E retornando à base o quê, tio? Falta pra dormir Coloca pra dormir também E o bicho não sei onde ele vai, ó Dorme, meu querido O bicho quando ele fica em pânico ele vai atacar a grade, né? Sem sentido Ficou até que bonito, ó Se liga Ó Os horas aqui não dá pra pôr, né? Nesse corredorzinho não dá pra pôr nada Beleza Esse daqui eu pedi pra abater Pedi Preciso de energia Vou colocar um centro grande Dá pra pôr aqui Vou colocar aqui, ó Vou fazer Fazer nada de arteira não Fazer coisa besteira Eu não sei o que eu tô falando, cara Ah, dá decência Nem sei o que eu tô falando Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Ah, peraí Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Só pra você conectar Destruído É Também Beleza Conectado Só aguardar agora Peraí Vamos tirar isso daqui Beleza Vamos puxar essa rua aqui Primeiro vamos tentar dar uma limpada Nesse daqui Não sei se dá, né? Vamos aumentar o raio Que tá muito pequeno Beleza Oxi Se liga Tá pistola, mano Caraca O tiozinho tá atacando a grade Nossa senhora Mano, mas que que é isso? É um page, tio? Para com isso Você se tua, meu querido Saco Ó aqui Seus familiares aqui Vai tomar banho Vai se lascar lá É que ele tá social Ele não tem social Aí eu não sei porquê Eu acho que ele vê uma parede E ele fala assim Caraca, vou atacar Caraca, vou destruir Esse negócio aqui Que puta que merda Você é louco Agila saco Agila sacito Porque, meu Deus Cara Só conecta aí Ó, tá retinho Você com a quebrada Ah, mano É só aqui não, né, cara? Tem outro negócio lá pra você consertar Beleza Tá rendendo bastante dinheiro Ou tá rendendo pouco? Deixa eu ver Milhão setecentos e oitenta e quatro mil Deve tá rendendo pouco Deve tá rendendo muito não Nesse parque Porque também, né Eles não É, tá rendendo É porque também não tem variedade de dinossauros Tem dois tipos de dinossauros aqui Tem estegossauro E tem um espinossauro Cadê o espino? E onde é que está o espinossauro? O espinossauro deve ter falecido É, teve uma hora aí Que um dinossauro morreu Não morreu? Morreu, não morreu? Pronto Tá explicado Que não tá rendendo nada Não tem dinossauro? Isso que é o quê? Né? Milagre? Milagre nós não faz Que obstruí do quê, garotinho? Se arruma aí Se ajeita Se livrou? Se livrou Pronto O cara não tá confortável ainda Mano, se vocês vieram atacar de novo A cerca, tio Eu vou ficar Ah, mano Vai tomar no banho Caramba O cara vai atacar aqui Vamos colocar algumas outras coisas aqui Visitantes Vamos colocar Colocar um hotel Hotelzinho Vamos tentar colocar aqui Será que aqui cabe? Não, né? Cabe não Aqui cabe? Também não Fazer assim, ó Fazer assim, ó Fica mais fácil Não Não, quero reto É, naquelas Reto no jeito que dá, né? Beleza Deixa eu limpar Deixa eu limpar Porque eu consigo ver o que eu tô fazendo Transporte realizado Colocar os passarela aqui Beleza Tá sem coisa Tá sem coisa Mas fazer o que? Tá sem mesmo Vou ver Cara Ah, pra bem longe Não quero que você perde mim, não E você? Vou atacar a grade também? Tá Ataca a grade, então, assim Ataca desse jeito Aqui, ó Você também, ataca Mano, eu preciso muito melhorar A defesa dessa grade Aqui os bichinhos estão Mais tranquilos Não sei por quê Beleza Beleza A estrelinha Já subiu novamente Então, até que Então, provavelmente Daí vai funcionar assim Isso que a gente quer fazer Não, garotão Pra cá Quero reto Fazer assim, ó Que é mais fácil Isso Agora a gente vai puxar Uma cerca elétrica daqui mesmo Quero nem saber Você que aguente, hein Util Cara Mano, de onde você veio? Tá aberto ainda Não sei de onde esse bicho veio Meu Deus do céu Cara, eu tô mandando todo mundo pra longe Eles vêm pra cá Eles continuam vindo Cercado Confirmando a entrega Cercado Cercado Sério E lucrativo Que bom Beijo Beijo Um page de dois Nessalos É, garotão Se eu não conseguir fechar isso logo Saco, viu Esses tiozinhos vão ficar mexendo Saco Ah, não consigo Ah, não consigo Ah, não consigo De onde? Não consigo Beleza Beleza, vai tranquilizar aqui lá Isso daqui eu vou Aumentar Caro demais Bom, mas a gente conseguiu Pelo menos Dar uma melhorada Tá com o rampage Lá ainda E aqui eu não consegui Nem colocar a base Mas acho que não vai nem Pra pôr dar Eu quero a Estação grande 50 mil Vai, aumenta um pouquinho mais Mais um pouco Vai, garotão Aê Vou colocar mais pra cá Vou colocar muito pra lá não Isso não adianta Não tem sentido, saca Aê Beleza E é isso aí, galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui Então a gente só Eu trouxe pra vocês Mostrei Enfim Estamos conseguindo aqui Estamos melhorando É Liberamos o último A última ilha Tá Estamos na última ilha já Enfim Gostei mais dessa Porque eu gostei da ideia Que eu tive agora Tá A gente vai fazer só Essas duas partes A gente só vai impedir Que eles transitem por aqui Mas eles vão poder Transitar por aqui Basicamente, cara Eu vou soltar tudo Eu não quero saber Eu vou soltar o que tiver Eu vou trazer ainda Um outro vídeo pra vocês Com tudo pronto Tá Próximo vídeo Que eu vou trazer pra vocês Já vai estar tudo pronto Eu vou soltar tudo Vou tentar soltar Todas as espécies aí E vamos ver o que que dá Beleza T-rex Indominus O que tiver, cara Beleza Agradeço a audiência de vocês Um abraço Obrigado Valeu É nóis Tchau 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 Tchau